Música Juntos, vitinhos, 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 vitinhos Em mim e o ouro mentir dessa solidão Deito desligar com você Leito dos olhos e dentro do meu coração Você me pega na canta que euava desaparecer E nunca mais se preocupe pra sempre te esquecer É uma ativa que é teu peça Fica com festa quando vai sair pra dançar Essa canção já me fez seu Com graça o amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que a morte Ando devagar porque já te me presta Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz que estou Só leva a certeza que muito bom eu sei E no nada eu sei Conhecer as manhas Que saiu de que jeito tem seu mundo É luz 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 É luz